Bom, vou fazer esse vídeo aqui para contar para vocês um pouco como que um psicanalista, claro que eu estou fazendo aqui a minha visão de psicanálise, com a minha experiência clínica, o meu tempo de formação, enfim, então a rigor eu estou dizendo do meu olhar para a psicanálise, então como é que a gente atenderia uma pessoa que aparece no consultório dizendo que tem TEA, TOD e déficit de atenção? Vamos pegar esses três transtornos que parecem atender aí, isso já falando psicanaliticamente, há desejos inconscientes de uma boa parte da população, não é? Ah, Milson, mas você está dizendo que esses transtornos não existem? Acho que é a pergunta imediata, eu estou dizendo o que eu disse, boa parte das pessoas entendem que esses nomes traduzem o que elas vivem, o transtorno ele tem sua existência na linguagem, não é? Ele tem sua existência no discurso, nem o TOD, nem o TEA, e nem o transtorno de déficit de atenção, ele tem exames conclusivos, não é? Que você possa apresentar como radicalmente científico, você tem pesquisas, você tem alguns marcadores aqui, outros a colar, mas não são conclusivos, portanto, é importante pensar, esses nomes estão no discurso, não é? Muito que bem, Será que um psicanalista que atender uma pessoa que na primeira sessão diz que ela é autista, ele vai discordar, ele vai bater de frente, ele vai começar uma espécie de militância contra essa identificação com o transtorno? Evidente que não, né, minha gente? Evidente que não. Então, o ponto de partida e a questão que deve nortear as entrevistas iniciais de um psicanalista é o que que esse sujeito veio fazer aqui, o que que ele quer analisar, não é? Então, historicizar e entender esse pedido, correto? E pra além disso, quais são as demandas do inconsciente? Aqui a gente tem um grande marcador da psicanálise, né? Que é trabalhar com o inconsciente. Isso também vale pra Jung, pra psicologias analíticas. É disso que eu sei falar, é com isso que eu trabalho, é com esses marcadores que eu já atendi pessoas com autismo, né? E eu prefiro pessoas com autismo do que autistas, né? Já já eu explico porquê. Bom, então, qual é a diferença de escutar, de atender, de receber no teu consultório uma pessoa que se diz autista, que se nomeia assim, pra uma pessoa que fala um nome dela? E que ao invés de trazer um diagnóstico, vai falar o que tá trazendo o sofrimento dela? Nenhum. Nenhuma diferença. Na minha escuta, de novo, o Milson, né? Não tem nenhuma diferença. O diferencial é que a pessoa que se diz autista, eu vou querer entender quem disse isso pra ela, o que ela chama de autismo, qual a importância desse diagnóstico na vida dela, como esse diagnóstico contribui ou não pra o que ela veio buscar no consultório, né? Então, não há grandes diferenças no que diz respeito ao objetivo de uma análise, não é? Entre autistas e não autistas. Se você quiser usar um outro nome, que eu tenho muitas ressalvas, entre neurodivergentes e neurotípicos, não é? Tem diferença na escuta, não é? Como queiram. Será que a escuta de um autista específico vai ser igual à escuta de um outro autista? Será que a escuta de uma pessoa com deficiência intelectual vai ser igual a outro deficiente intelectual? Minha gente, essa ficção de categorização e de igualdade a partir de transtornos, que fique bem posto, isso é uma ficção, né? Quando a gente faz o trabalho analítico que consiste em apresentar o que é uma análise, e aí a gente pede sonhos, pesadelos, quando você estiver aqui, você fale livremente, aqui não é um espaço de julgamento moral, nós vamos trabalhar aqui com a palavra, mas com o silêncio, com a imaginação, enfim, quando a gente apresenta o setting analítico, não é? E é dever do psicanalista dirigir o tratamento, não a pessoa, né? O analista é um zelador do setting, porque é nessa relação transferencial que o processo acontece. Já fiz atendimento de uma pessoa com autismo, que eu colocaria aí como trazendo uma condição de muito sofrimento para a vida, e que esse processo se deu na construção, não é? relacional, e que os elementos psicanalíticos, eles ajudaram essa pessoa, não é? Eles ajudaram essa pessoa a falar sobre si. Porque, senhoras e senhores, a gente complica muito, mas o que é um tratamento psicanalítico? Ajudar o sujeito a ouvir as narrativas que ele tem sobre si, narrativas é essa, repleta de camadas de olhares que outros disseram sobre ele, e que esse sujeito vá desenvolvendo o seu idioma pessoal, a sua linguagem própria, a sua forma de estar no mundo. O diferencial é que o bom psicanalista, ele não vai recuar diante o apego do sujeito a um diagnóstico. Então, às vezes, cabem interpretações, cabem falas que desagradem o desejo do sujeito de ser visto na sua totalidade por um nome. Portanto, enquanto mecanismo discursivo de defesa, o psicanalista pode, sim, bater de frente com os catálogos. Mas isso nunca vai ser feito por uma questão ideológica e militante. Eu, Milson, uso o espaço da rua do inconsciente para defender as posições políticas, ideológicas e reflexivas que eu acredito. Eu não tenho saco nenhum para aquela galera que fica em cima do muro, não se posiciona, não dá as caras, não mostra o que veio. Compreende? Mas eu, Milson, no setting analítico, escutando alguém, é outra história, é outro lugar, é outra posição, muito mais passiva, menos ativa, e procurando cuidar em supervisão e terapia pessoal da reatividade. Compreende? E o grande barato dos autistas que vêm para a psicanálise, ou das pessoas que se nomeiam como déficit de atenção, como Todd, é que justamente a gente vai dar o devido valor para isso, mas a gente não acredita, e aí sim é um axioma, é um princípio psicanalítico, que nada pode dar a última palavra sobre a vida desse sujeito. O que é o inconsciente para a gente, senhores? O inconsciente para a gente, eminentemente, é um lugar misterioso, é um lugar para além do ego, para além da consciência, e é um lugar que vai se revelando, durante o tratamento psicanalítico, que enriquece a consciência desse sujeito. Será que esse vídeo te ajudou? Será que esse vídeo enriqueceu um pouco a tua cabecinha? Gostaria muito de te ouvir, gostaria muito que você deixasse o like, e que a gente pudesse estabelecer uma prosa, você pudesse falar o que você achou desse vídeo, tá bom? Forte abraço! Tchau! Tchau!